O homem trabalha, olha para isto coitadinho, já não pode, está a ficar velho, está a ficar velho, está a ficar velho, a minha lavra, isto muito se trabalha aqui. Isto é da sua produção? É tudo para dar, é tudo para dar, eu gosto muito de dar. E eu comprava, eu comprava, mas ainda trouxe dinheiro. Então tu fazes dinheiro? Não, eu me empresto, eu comprava um. Tem aqui uma carteira cheia de dinheiro, queres ver? Então vai me comprar um. E me empresto dinheiro, não tem problema nenhum. Logo de manhã? Vou cheirar de um, é só mozinho. Tem muito, é só mozinho. Pô, não pode ser cheio aqui? Não, porque este gajo é muito mau criado com vidro. Este gajo com vidro, esta, esta melhor. Então é puxar por baixo da outra. E não quer, e não quer, e não cabe nada agora. E não quer, não quer, e não quer, e não quer. Está com muita outra. Eu sinto tantas coisas. E não cabe nada agora. E não cabe nada? Não cabe nada? Não. Por nós mesmo, não tem nada. A nós. O sinto. Isso é mel de abelha, não é? Não. Como deve ser. Ah, aí está certo, aí já concordo. Concordo, eu sei que corre. Vamos ver a ideia que tive, assim é melhor. O saco está todo pingando aqui por baixo, porque é furo. Isso é do suor. Eu ainda vou pôr-las todas aqui. Tinha lá em cima. E aí está bem. Não, é muito mais fácil, é só comprar caixas dessas. E é fechada a chave, não é? É. Isso é para os gatos não roubarem o veneno? É para os gatos não abrirem. Os gatos tinham uma mania vir aqui abrir. Mas se vocês vão ver o vídeo, já sabem onde está a chave. Os gatos se veem este vídeo. Ah, se os gatos veem o vídeo, já sabem onde está a chave. Sabem onde está a chave. Atenção de gente. A atualidade. O que é que se passa aí? Vem à pesca aqui? Vou. Isto é para caçar gambozinhos. É? Aham. Aqui na quinta? Sim. Só que eu não consigo. Não consigo dar vencimento. O que é os gatos? É ratos. Também tem plantação de ratos. Está bem. Criação. Está. Vamos ver aqui. A inovação aqui do Fernando. É para dar aqui um rato e tal. Para punhar ratos. Isto leva vários. Agora vou pôr-me um tigre lá. Se não pôr não tenho um. Sim. E agora? Oh, isto está aí. Acha que isto vai dar certo? Não tem que dar. Mas e se os ratos veem o veneno amarrado não o trocam? Não. Não. Ah. Eles veem que isto está amarrado não é para mexer. Ah pois. Eu acho que sim. Deve estar solto. Era. Não, eles veem isso aí com um tanto de cuidado. Não vão tocar aí. Vão tocar. Não sei se vão comer. Deve ser. Não. Este Fernando tem cada ideia para apanhar ratos. Aqui vou descer. É uma ideia boa não é? Não sei. Olha só lá. Só que os ratos vão ver o veneno amarrado e não vão tocar. Não vão? Não. Ele apanha. Isso é certo. Vocês façam o mesmo. E perto da minha casa aqui também tem lá ratos. Eu tenho que comprar veneno desse também. Ah então acha que amarrado é melhor é? Homem é amarrado. Ele não caminha com ele assim. Sem medo. Ah eles podem levar e depois não comem é? É metem-no na... Encontram alguma coisa pela viagem? Metem-no nas tocas dele e não comem. Não realmente. Realmente o Fernando tem que tratar desses ratos. Olha o que está aqui. Isso é uma coisa louca. Olha ali a seguir. Oh. É menos essas que eu como. Olha daquelas assim ali ó. Fogo. Isto é um disparate. Não está tudo comigo. Vocês estão a ver? Estão a ver aqui a laranja do Fernando. Estão a andar todos. Ratos. Isso é uma coisa louca. O homem aqui com tanto trabalho. A cultivar as laranjeiras. Para os ratos virem comer. Olha a altura das laranjeiras. Olha ali. Tem laranja. Ali filma as comidas. Mais comidas? Sim. Não. E quero filmar. Estes não estão comidas. Fogo. Olha aqui mais duas. Filma aqui mais duas. Vem andando. Vem andando ali. Olha aí ó. Olha. Isto é um prejuízo enorme. Não. Olha para aqui. Olha para aqui. Olha para aqui. É menos dessas que eu vou comer depois. Já vi um. Aqui em cima. Olha ali. Olha ali. Olha acolá. Olha ali. Olha ali. Tá que churro. Olha para isso. Não precisa. Não precisa. Olha. Avóboras para os porcos. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Aí vem o porco do Fernando. Tá. Tá aqui o porco do Fernando. Tá. 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 E aí. Vem cá. Ó. E aí. Vem cá. Estava dois, agora tem mais um Agora tem mais um porco só Três porcos aqui no colo Parece um... Um 10 anos É só? É só, ia pôr uma saca de milho Talvez Ela não sabe o preço do milho talvez Coitadinhos, claro que ela não sabe o preço Os ratos têm direito a comer laranjas Eu também vou comer uma Mas eu acho que era melhor Lavar as mãos Tem estado a mexer em veneno É? Se calhar é melhor, não sei Bem, os ratos estão a comer laranjas E também vou comer uma Não acho? Eu acho que sim, mas era melhor Lavar as mãos Estiveste a mexer em veneno É porque estou habituado a apanhar ratos Mas desse tamanho ainda não estou a apanhar nenhum Ah é? É? Não, e tem direito a uma laranja Não, é só os ratos Espera aí O meu rato não consegue subir aí para um laranjeiro Como é que ele consegue subir? Como é que ele sobe? É um escadote que eles têm Os ratos têm escadotes? Ah, ah, ah Foram ali aos chinês Compraram os escadotes ali Chegam aqui e encostam a laranjeira Que raio de ratos são eles? Isto é ratos do real, pá Ratos despertos Fogo Hum, é verdade Eu vou tocar, eu vou tocar aqui Olha, olha o que está ali a... A casca Vão achando a casca atrás? É Para eu... Para eu ver Eles deixam a casca para o Fernando comer Eles estão avisados Estão avisados Estão avisados Eu tenho que... Tem que saber quantas horas é que eles comem Então Eles deixam a casca aqui para contar Ah? Ah Não sabia Isto é uma coisa linda Está em botar tudo embora Vai tudo embora Vai tudo embora Isto aqui... Isto aqui é... É tudo feito como deve ser, não é? Por que é que não fica aqui de noite a tomar conta das laranjeiras? Ah... Eu... Eu... Fiquei uma vez Mas os ratos disseram-me... Não valia a pena É? É... Ele disse... Estás a pé de uma laranjeira e a gente vai ao outro Ah sim, não pode estar o pé delas todas? Eu não posso estar o pé delas todas Também está certo? E eles disseram-me assim... Podes ir dormir... Estás rachado na mesma A gente não... Não consegue... E eu então optei por ir dormir Também tem razão Isto tem ratos aqui... Não te esperes Ah... O senhor fala com os ratos e tudo? Pois falo então Ah não sabia Qualquer coisa Fala-se... Está o prejuízo está aí Que eu pôr aqui nesta laranje Não... Mas porquê queria ser pôr? É porque... Faz falta... Estavam mais escondidas Por os ratos não irem a ela A onde? O rato quer ele Guar escondido Para estar à vontade Mas tem muitas no chão Porquê que eles não comem eles no chão? Não... Querem saber... Dizem que fruta do chão Que não tem tanta qualidade Elas dizem... Porquê que... E disse a eles... Porquê que vocês não comem elas Já estão no chão, caralho? E eles dizem... É pá... Tem menos qualidade Tem menos açúcar? Foi o que os gajos me disseram E eu acabei de concordar com eles Estás a achar Mas é verdade Tem montes laranjas no chão E eles não tocam Não tocam, não Oh, mas é tão... Oxalá que isso funciona Essa veneno é amarrada Se eles comerem... Agora o veneno tem que ser mais... O... O veneno tem que ser mais saboroso que a laranja Se não é bom é para a laranja E não vão para o veneno Não acho? Se calhar... Não acho nada É só se for o guarão Não, eu estou a ver que não vou comer laranja nenhuma Estás todas para os ratos Vais comer... Vais comer um ou duas para provar Eu ando... Vais comer um ou duas para provar Eu ando há dias a pedir laranjas Nunca quis dar Olha... Mas os ratos vieram a elas E não teve outro remédio Se não autorizar Pois é... Até rimou Dar com autorizar Olha... Vocês vejam como é que se trata dos ratos Deixa lá que o Fernando tenha sorte Que o veneno seja mais saboroso que as laranjas Se não elas vão continuar aí nas laranjas Ai tu não sabes Não sabes uma Que os gajos fizeram comigo O rato? Não Outro dia viram-me aqui E perguntaram-me para que ela vá de aguardente Os ratos? Sim Que estavam a comer laranjas Que precisavam comer aguardente também Estava frio neste dia? Estava Até os ratos já bebem aguardente aqui na Quinta do Fernando? É verdade Pô É verdade Isto aqui... Isto não era o rato do Faria? É... Se calhar também... Também estava na lista Se calhar também estava na lista Olha... Hoje já tiveram dois ratos aqui mamã da aguardente Amanhã Sim... Começámos bem o dia E era ratos do Pi? Isto fica tudo aí ou vai dividir para outros sítios? Não vai aí para baixo se estou enchendo estas aqui Mas isto é a primeira vez que faz não é? Com este veneno Agora a falar ao sério Com este veneno é? Com este veneno é? E... Acha... Acha que eles iam... Levar o veneno e não o iam aproveitar? Ah mas... Está estudado isso Quem é que já fez este teste? Está estudado aí pelos engenheiros aí do serviço É? Que este veneno tem que ser preso senão eles caminham com ele e depois não o vão Encontram uma laranja para viagem e esquecem o veneno É uma pena os ratos não deixarem a ser laranjas em paz O que é que te espera? Olha... Olha aqui ó Olha... Olha ali ó Pô... Isto não... Só fica a casca Olha... Olha estes duns aqui dentro ó Ali Olha aquela Mas não estão comido? Não... Não está... Não está... Pô... Está comido... Olha ali ó... Ali mais dentro Olha... Olha aqui ó... É tudo... Isto é um prejuízo não Olha... Olha... Laranja... Lindo laranja... Tanta fartura que havia aqui... E vai tudo embora Ah... Ele não estava aqui... Olha... 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 Eu olhar para elas e não como... E não me dá nenhuma para comer e ainda é chato É para as suas chamas... É para as suas chamas... Não me dá para as suas chamas... É para as suas chamas... É para as suas chamas... Que tu és piô com o lato... Os ratos tem direito a comer laranja, a gente também as que tem. É os montes. É os montes. Por isso isso dá para os ratos, dá para tudo. Isso dá para toda a gente comer. Não dê para trabalhar, nem toda a gente trabalha. Ah, os ratos não aparecem para ajudar. Por isso é que estou a deixar com eles. Ah, eu pensei que os ratos ajudavam também a podar as laranjeiras. Estas laranjeiras estão na ilha do faial, mas é um homem do pico que cultiva isto. E hoje já estão trancados na batata branca. Olha cá. Olha o que está aqui. Olha o que está aqui de laranjas. Oh, já estão a comer as batatas brancas. Olha para isto. Como é que é? Já estão a comer as batatas brancas. Batatas? Sim. Acha que sim? É mesmo. Até as batatas estão a andar, olha. Está aqui a prova. Ah, mas eu vou apanhar porque elas estão a morrer apanhar. É homem, não pode ser. Isso é uma criação de ratos que é uma coisa de esparateira. Oh, tinha batatas, batatas bem bonito. Olha, quando for para apanhar não se esqueça que o ano passado foi seis. Aqui ele veio. Vaste seis. Vaste seis, vaste muitas. Ei pá. Já está tudo brancado. Ei, ei, ei. Oh, as maiores já estão todas comigo. Filha da puta. Olha aqui ainda esta noite tiveram visto. Espera. Filha da puta. Vou apanhá-las já todas. Mas não está bom bem a mão. Está, está de repente. Olha, está fresco aqui, oh. Olha aqui a prova do creme. Filha daqui. Eu não tinha reparado nisso. Não, aqui tem mais ratos com lugar que eu sei. Mostra uma coisa de arame aí. Está aqui o arame. Oh, mas Tommy Mata saia a trabalhar. Tem de tudo e vem os animais destruir aí. Olha o que está aqui de laranja. Não ditou nada. Vou apanhá. Humm. Os ratos não vêm, que é? Pio de queso. É dizer, chega. Vai. Está fresco. Foi esta noite. Está fresco. Tem alguma coisa logo. Isso não é errado. Não é errado? Não. Deixa que eu passei o listo nascer. Oh! Sim, sim. São laranjeiras bem baixas. Olha assim agora. Olha o que está aqui. Eu gostava de ver. Isso era em minha casa. A tua casa? Gostava de ver. Isso é em minha casa. Aqui é Clementinas. São mais bebidas. É outra qualidade. Como é que se chama? Clementinas. Clementinas. Fernando também tem café? Também tem café. Muito bem. Não falta nada aqui. Isto é uma quinta. Isto é uma quinta que dá fruta, dá ratos, dá tudo. Não é Fernando? Isto tem abundância nesta quinta. É fruta. É café. É ratos. É uns gatos que vem do pico. A pensar a levar alguma coisa consigo. Olha o café está cheio. Está lindo. E é bem pequeno. Está grado, bonito. Isto leva muita dor. Não leva dor nenhum. Tem mais outra aqui. Bastante grão. E grão grado. É grão grado. É o primeiro ano que ele está a dar. Café dos Açores. É o primeiro ano? É. Está a começar bem. Este café é com cafeína? É. Ah, então já não quer. Pois, eu cultivei. Com cafeína mesmo para tu não comer. Ah, tem que cultivar esse descafeinado. Não tem planta nenhuma descafeinado. Eu vou arranjar uma. Talvez uma planta descafeinado. Quando tiver uma planta descafeinado eu venho comer café. Chama-te para mim. Sim, chama-te para mim. Como é que há tantos ratos? Nesta ilha do feio? Ah. Que beijos. Como é que está a comer? Está a comer? Como é que há tantos ratos? Está a comer? Cuidado não estou com os três filhos. Leva-se um gostosinho. Estão a comer? Estão a comer um bicho diferente aqui. Um bicho? Estão a comer um bicho diferente aqui. Um bicho? Sim. Não estou com o bicho diferente aqui. É isso aí. O bicho aqui na encosta da Serra. Toma conta dos ratos e tudo? Dos ratos. E não fico preso no arão farpado. E agora, como é que eu passo aqui? Eu não como em chão! Olha, ele já foi pôr umas colas aqui E é muito simples O Fernando tem aqui um bardo que é um luxo Isso parece a muralha do cinema Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações Contacte Vídeo Digital Faria Captação e edição em vídeo Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD E álio de cassete e vinil para CD Vídeo Digital Faria Empresa de óleo visual especializada na cobertura de eventos em suporte digital Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais Vídeo Digital Faria Telemóvel 965-83-2373 Açores Grupo Central Vídeo Digital Faria Disponibilidade, qualidade e profissionalismo